Música Ao todo são 30 novos guardas municipais, sendo desses 30, 5 mulheres. A partir de amanhã, após o recebimento dos seus certificados, eles estarão prontos e aptos a trabalharem nas ruas, embarcados em viaturas, trabalhando de forma ostensiva, armados e devidamente preparados. Foram 4 meses de intenso treinamento, onde tiveram contato com diversas matérias, cito uma das principais, o armamento de tiro, primeiros socorros, legislação, a legislação pertinente às leis municipais. Música